Petcovich de falta coloca na área e Flávio quase aproveita. Um lance parecido, Petcovich desta vez busca Aguinaldo e novamente o perigo para o goleiro André. O Internacional mostra sua cara no vacilo da zaga. Betinho ajeita e chuta para a defesa espetacular de Sérgio. Vale rever o defesaço do goleirão do Vitória. O dono da casa dá o troco com Aguinaldo disparando forte nas mãos do goleiro André. O Internacional volta a amedrontar. Denilson no escanteio levanta para Regis ao lado de Flávio cabecear. Outra grande defesa de Sérgio. Esquerdinha responde do bate-rebate a sobra e o chute a 100 km por hora. André não viu nem a bola passar. O ritmo aumenta, Aguinaldo aperta o acelerador, vai à linha de fundo e cruza. Para o estreante Hernandes deixar sua marca. Confira toda a jogada dos pés de Aguinaldo para a cabeçada do Uruguaio. Abrindo o placar, aos 35 minutos, Vitória 1, Internacional 0. O Internacional parte para cima e ganha dois presentes. Primeiro, Flávio de cabeça, Denilson desarmado na hora. Depois, a cobrança de escanteio, Sérgio não segura. E por pouco, não complica sua vida. Fim de primeiro tempo, o torcedor comemora. Vitória 1, Internacional 0. Na volta, os fogos anunciam. O Vitória quer mais. Esquerdinha cruza. Petkovic ainda toca com estilo e perde o domínio no que seria mais um do Vitória. O Internacional parte no contra-ataque com Christian pela direita. E cruzamento para a cabeçada de Marquinhos. Sérgio encaixa tranquilo. Hora de acordar a torcida, Elivelton com todo jeito para a chegada de Esquerdinha. Lindo para o gol, sem chances. Confira mais uma vez o jeito que ele chega. Pegando na veia. Esquerdinha amplia. Vitória 2 a 0 no placar. E mais, Aguinaldo rola a bola para Elivelton encher o pé e esbarrar justamente na trave. Petkovic faz estrago na zaga do Inter. Levanta na área, Aguinaldo e Hernandes, por muito pouco, não aproveitam. O Vitória domina todo o segundo tempo. Não dá espaço e segura o placar até o final. Vitória 2, Internacional 0. Para a alegria de mais de 13 mil torcedores.